E agora não tem mais especulação, agora a gente não vai achar mais nada, a gente não vai tentar entender, pensar o que se passa na cabeça de alguém, agora é verdade, é fato. Jorge Jesus não é mais técnico do Flamengo. Vamos falar sobre esse assunto que agora é realidade na vida do rubro negro, hein? A gente tem as participações do Breler, do Zé Elias, do Eugênio Leal, olha só, Jorge Jesus aceita a oferta do Benfica e encerra a passagem pelo Flamengo. Quem é que está dando essa informação? Claro, lá em Portugal as informações já pipocavam cada vez mais fortes durante a semana e hoje então foi uma loucura. O Jornal Record, por exemplo, já trazia todos os detalhes dessa transação já repercutindo, etc. E o nosso repórter, o Pedro Henrique Torre, foi atrás aqui, faltava o lado do Brasil nessa história, né? E traz a informação no ESPN.com.br, o treinador aceitou a proposta, decidiu voltar para Portugal após passagem de pouco mais de um ano pelo Flamengo. Uma informação que foi dada primeiro pela TVI de Portugal, tá? Aí o Pedro Henrique foi lá. Contrato com o clube português será de três temporadas, valor de 6 milhões de euros brutos, tá? Hoje na cotação 36,6 milhões de reais. E claro, o presidente do Benfica, o Luiz Felipe Vieira, amigo pessoal ali do Jorge Jesus, foi fundamental na escolha do treinador. Detalhes sobre essa conversa? Tem na matéria também. Desejo do treinador formalizado no encontro com o Marcos Braz, o vice de futebol, na tarde dessa sexta-feira, tá? O clube tentou uma última cartada para segurar o míster, mas não teve sucesso e deve emitir em breve um comunicado sobre o tema. Jesus deve se manifestar apenas nas redes sociais, tá? Então tá a matéria completa aqui, todos os detalhes, de novo aí, para o nosso pessoal comentar e analisar essa saída agora certa mesmo de Jorge Jesus. E daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que tá a repercussão lá em Portugal, principalmente no Jornal Record, tudo que eles estão dizendo. Tem prós, tem contras também que a gente pode analisar. Meus amigos, as honras da casa hoje serão do Eugênio Leal, que tá de volta. Muito prazer ter o Leal de volta aqui com a gente no programa, para analisar, Leal. Acho que a semana inteira você passou falando sobre o talvez, né? Agora, é certeza, não é mais técnico do Flamengo. E aí, um abraço, William, Zé, Breyler, todo mundo que tá acompanhando o Futebol na Veia. Eu quero pegar por um ponto, que é... parece um detalhe, mas foi o que você colocou no final. Jorge Jesus deve se posicionar apenas através das redes sociais. Isso daí é estranho. Não é o padrão, não é o correto. Porque ele já vem fazendo isso, né? Ele vem se manifestando apenas através do canal oficial do Flamengo, em entrevistas que nunca tocam no ponto da transferência dele, da saída dele do Flamengo para o Benfica. Por orientação, é óbvio, né? O canal oficial é uma instituição de publicidade do clube, não é um veículo jornalístico. Então, é normal que ele não se manifeste. Através da rede social, mais uma vez, ele não poderá ser questionado sobre os motivos que estão fazendo ele sair do Flamengo. Porque a gente precisa entender. Eu acho que o torcedor quer entender. Ah, está saindo para o Benfica. Nós vamos aqui fazer um exercício, listar uma série de possibilidades que estão fazendo com que ele vá embora do Flamengo. É. Ah, porque a situação da pandemia no Brasil está mais difícil. Ah, porque a família quer que ele volte. Ah, porque o Flamengo não tem mais a possibilidade de disputar o Mundial de Clubs. E esse era o grande anseio dele, ser campeão do mundo, esse Mundial agora está adiado lá para frente. A gente vai começar a imaginar uma série de coisas, mas a gente só vai ter certeza quando ele se posicionar, quando ele explicar o porquê. Se ele não explica, se ele sai, tchau, um abraço, foi bom, fiquei feliz, agradeço a todos. Cadê a satisfação para o torcedor do Flamengo? E cadê a gente entender? Vai permitir a gente ficar pensando que tem algo mais, que de repente alguma coisa interna ali chateou o Jorge Jesus, alguma questão relativa ao próprio Flamengo? Porque proposta do Benfica ele teve recentemente. Assim que ele renovou com o Flamengo, ele teve uma proposta do Benfica, alguma conversa, e falou, não, acabei de renovar, tem um pacto com os jogadores do Flamengo, vou ficar. Tenha uma janela que permite uma nova proposta no final do ano, não agora. Então seria fundamental que ele quebrasse esse silêncio para o bem da própria imagem dele. Porque se ele sai sem falar nada, parece que ele está fugindo. Estou fugindo. Não tem satisfação nenhuma dar à nação rubro-negra, a maior torcida do Brasil, que o tratou com tanto carinho, com tanto amor, que o venera até agora. Então, Jorge Jesus, por favor, não vai entrar no navio e pegar o Oceano Atlântico e deixar o pessoal haver navio. Boa, gênio, boa, boa tirada. Porque é o seguinte, o Jorge Jesus tem todo o direito do mundo de fazer as escolhas dele, pagando lá o que está no contrato, pagando o clube, o Benfica, ele, enfim, pagando a multa contratual, ele sai e essa é a relação profissional. A gente pode questionar uma série de coisas, mas é a relação profissional. Mas a partir do momento que você sai, por toda essa paixão, toda essa loucura que foi esse período em que ele esteve no Flamengo, ele deve, sim, satisfações à torcida. Ele tem que comunicar ao torcedor, não via redes sociais. A gente critica tanto o Neymar, a gente senta a porrada no Neymar, que ele só se comunica pelas redes sociais. Como é que pode o Jorge Jesus também só se comunicar pelas redes sociais num momento tão importante como esse? Para passar a bola para o Zé Elias, colocando aqui, viu, Eugênio, vou passar para o Zé, mas até respondendo um pouquinho do que você perguntou, está na matéria no espn.com.br, mas concordo contigo, quem tem que falar aí é o Jorge Jesus. Apesar, além do lado financeiro, eu não sei o lado financeiro assim, que está indo muito bem no Flamengo. Saudade do convívio diário com a família, que não podia vir para o Brasil por causa da pandemia. Promessa que o Benfica vai ter uma equipe forte para fazer um papel digno na Champions, não está falando de título. E a instabilidade do calendário sul-americano e a consequente incerteza se poderia disputar o Mundial de Clube. Aí foram coisas que pesaram para o Jorge Jesus e para a Europa. Ô Zé Elias, vamos lá, quando ele renovou... é a tecla que eu estou batendo aqui. Quando ele renovou o contrato, vamos lá, que tem um mês apenas, a questão da pandemia estava aí do mesmo jeito, se não, agora está até pior, mas a família dele já não podia vir para cá. Então isso aí já rolava, certo? A instabilidade do calendário sul-americano, a mesma coisa. Ao contrário, agora a gente inclusive tem datas, né? Tem datas. Se está certo, se está errado, você pode questionar, mas tem datas. Incerteza de disputar o Mundial de Clube, essa incerteza era a mesma também lá atrás, na hora da renovação do contrato. Então, por isso que eu acho que tem muito peso o que o Eugênio está falando, Zé. Parece que tem algo além aí nessa história. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite, William. Eugênio, é um prazer tê-lo de volta ao Breilão da Márcia, né? O nosso querido Nunes. Olha, William, o que o Eugênio está falando é aquilo que nós estamos acompanhando nos noticiários, o relacionamento do Jorge Jesus com o BAP. A impressão que dá é que as declarações do BAP, o comportamento do BAP não são agradáveis à forma como o Jorge Jesus enxerga um ambiente sadio, né? Vamos dizer assim, isso pode ter prejudicado um pouco e ter levado o Jorge Jesus a ter tomado essa decisão. Eu, particularmente, William, pelo que você listou aí, né? A incerteza do Mundial. Ué, ele era tão seguro que ele só ia disputar o Mundial esse ano. Por que essa incerteza, né? Por que de um dia para o outro ele perdeu a segurança do Flamengo? Por que ele perdeu a confiança do Flamengo? O time é o mesmo, a forma de se trabalhar é a mesma. É o calendário. Nós temos o calendário. É apertado? É apertado, mas é um calendário que é muito por conta daquilo que está acontecendo no mundo. Não é porque nós queremos... A América do Sul quer fazer um calendário diferente, até porque é difícil disso acontecer, né? Mas nós temos um calendário. Eu não vejo. Eu vejo mais a questão financeira, que é muito dinheiro para um treinador de 65, 65 anos, 66, né? Ele vai fazer 66 anos. Um contrato de três anos ganhando um salário absurdo até em termos europeus, né? Essa segurança de trabalho, a volta a Portugal. Não sei quanto pesa. Aí é difícil de falar, porque eu não conheço e seria muito leviano da minha parte falar. Não sei quanto pesa, William, o pedido da família. Isso deve ter muita consideração, porque eu acho que antes de mais nada a família vem em primeiro lugar. Então, acho que isso é o que está pesando mais em relação ao BAP, né? Eu acho que é isso que a gente também está imaginando. Agora, desculpa o Jorge Jesus, mas ele tem que vir a público e falar. Ah, ele tem que ser o homem suficiente para chegar e assumir essa responsabilidade, entendeu? E falar. Falar o seguinte, eu estou saindo porque eu recebi essa oferta, eu achei melhor e pronto, acabou. Não vai morrer. Ninguém vai matar, ninguém vai executar. Pelo contrário, nós vamos procurar entender. A partir do momento que se ele não fizer esse tipo de... Não tomar esse tipo de atitude, as pessoas... Eu concordo com o Eugênio, as pessoas vão achar que ele está fugindo de alguma coisa, né? Ele dá margem para todo mundo pensar o que ele quiser, mas aí fica muito cômodo, porque ele se esconde atrás das mídias sociais, fica tranquilo e vai embora. Só que aí é aquela falta de respeito com os torcedores que tanto... O que o trataram tão bem, os torcedores que o admiram pelo trabalho, os torcedores que o colocaram na história. E são esses mesmos torcedores que quando ele estava lá em Portugal, ele fez a questão de vestir a camisa do Flamengo, falar que está com saudade dos torcedores. Então, eu acho que o mínimo de respeito aos torcedores do Flamengo, ele deveria ter e vir a público e agradecer o tratamento e explicar o porquê está acontecendo já, o porquê da sua saída, já que a diretoria já sabe disso.